Fala, gosta de um assunto um bocadinho, mas sério. Também fala de bullying, também, de adolescentes, que é comum. Gosto de notar que é comum, comum nas escolas, praticamente, onde os adolescentes passam a maioria de seus tempos. Então, o nosso psicólogo Nilsson, hoje, bem ali acompanhado de Deise e com Noah, também fala sobre esse assunto ali. Bom dia. Bom dia. Você está direito, Vinícius? Está direito. Nilsson, bom dia. Muito bom dia, Jadilson. Bullying, já começa logo outra pergunta. Hoje, nós costumamos olhar algum caso de bullying no nosso meio? Sim. Nós hoje, na escola? Hoje, na escola de dança. Na escola de dança? E que tipos de bullying, por que você identifica? Racismo. Racismo. Hoje, o bullying verbalista fala coisas... Sim. ...pera as pessoas. Exato. Nós, 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 nós preparamos, nós psicológicos, lógico, para nós sabermos que nós estamos lidando em um caso de racismo, por exemplo, mesmo que eu for conheço uma coisa de alguém? Sim. A hora que eu estou falando, sempre estou para o microfone. E, como é, na escola é comum, nós, eu vejo alguns casos assim, que é alguém que sofre, nós, 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 nós sabemos a forma de ir para apoiá-lo também? Sim. Que forma, que forma, que forma? Não é bom caso de que vou agir, eu vou chegar de para falar com ela mesmo? Sim, eu falo assim. E, normalmente, sabe, se eu avalado e procura um adulto para falar com ela. Que é um dos casos também uma coisa importante, que é sempre estar, se eu falar, par, disso, para saber mais que vou estar lidando, mesmo que eu for cubo. É importante, pais, ensinar crianças a saber mais que está lidando com casos de bullying? Sim, é muito, é muito bom isso. Em primeiro lugar, a hora que eu não estou hoje, a pais já tento, é da consciência de orientar. E isso, informação, uma hora que não é possível, nesse caso, de acordo com o que eu falei, tendo em conta, um psicólogo que, da mesma faixa etária, que ele que sabe lidar com ele, que é a situação de diabo, que é a bala, ele procura um adulto. E esse adulto ali pode, de qualquer forma, dar um aconchego de imediato, aquele suporte emocional de imediato. Mas não sei, mas bullying é só isso que está acontecendo. Bullying tem por fase, mas também é recorrente, não é? Nesse caso, ele não pode falar de discriminação, nesse caso, que ele quer dizer, licenciando, a questão de racismo, não é? A questão de, não só, para além da deduzir, a questão de cor de pele, não é? A etnia, o caos vertical, o caos vertical é um país muito cultural, Então, é natural que haja uma situação nisso. Então, por outro lado, não está hoje, quando, na mídia adulta, quando tem o suporte emocional que pode dar, é bom que procura apoio de adulto, mas isso também está por parte dos pais, para informar, para informar qual é o procedimento, que é que pode fazer de imediato, ou, então, a maioria que pode preparar psicologicamente, uma mesma burofeira de licencião, que pode dar uma resposta de imediato. Sim, me perguntei-lhe, que tipo de memória, às vezes, é bom identificar tipos de bullying que a criança até sofre, às vezes, é coisas que nem que a gente sabe, que a gente sabe, que a gente sabe que a gente está classificando, e, portanto, é sempre essa parte. Tem essa preocupação também, de escola também, é importante, escola também, que começa a ter... Então, ouça crianças, isso? Sim, escola tem um papel fundamental na prevenção disso, que é não só a questão de informar, mas também sensibilizar. Sensibilização é que a pessoa passa a informação que nós nos pôde, hoje, não só dentro da sala de aula, mas também dentro do recinto escolar, primeiramente através de muitos tipos de atividades dinâmicas. Mesmo que não nos sota o ódio, no intervalo, ou entre outras coisas, questões que te alegram com que criança ou adolescente incute essa própria responsabilidade, não só torna agressor, mas também para ser vítima. A maior característica de uma pessoa que te comete, e que te executa bullying, não é? É também muito adverso, não é? Muitas das vezes, sobretudo nas suas faixas etárias, ou nas suas ambientes escolar, as públicas têm noção acerca disso. Por isso que a escola tem que sensibilizar, tem que informar, mas as únicas coisas práticas, incluir aí na dinâmica, para poder saber exatamente o que você já passa. Não, é bom. Eu estou a conseguir identificar, eu estou a conseguir identificar, na bullying, que tipos de más? Eu falei de discriminação, de racismo, mas na Bumei, eu estou a conseguir identificar outros tipos de racismo, outros tipos de bullying? Sim, pode ser bullying verbal, que essa fala, coisas mariaram para outras pessoas, também pode ser bullying físico, que agora que muitas pessoas estão juntas, estão fazendo brincadeira de mau gosto, muitas pessoas também têm bullying moral, que eu acho que está difamado para uma coisa que nunca faz, muita gente está ficando aflada, coisas que nunca faz, também estou contando mentira. Muitas pessoas estão falando disso, vão votar hoje, vão votar 100, ou vão ver esse tipo de alguém que está bafada? Estão falando, não, que não faz isso? Sim, também, porque é a vítima que sofre, não dá para quando, ou bem, procura um adulto para falar sobre ele, não dá para falar o que é o agressor, para perguntar para uma hora, que essa fosse que ela ama, que é certo. E o importante é sempre isso, de crianças, de essa preparação no caso, de ter algum caso, de ser morto. Sempre feito, para uma hora, que eu não estou a dinâmica disso, para além de, para uma hora, eu estou a agressor, vítima, e também observador, atacava para um observador, nesse caso, se me está a referir, ele se assenta, torna também cúmplice, nesses atos. Ele é um exemplo de questões de agressividade, ou violência, não é? Violência física, e isso, quando um observador da família canada, começa, torna cúmplice, não se fala do intercinto escolar, ele se torna cúmplice, naquele, na empoderar aquele agressor. Então, ele é muito bom, para ele, intervém, ou qualquer adolescente, nesse caso, intervém, e, acima de tudo, ser o mediador de conflito, naquele momento. Pôr, não só ser, a nível de questões físicas, por maior, bullying, pôr, antes de chegar, nas questões físicas, recorre para outros, outros sinais, nomeadamente, violência verbal, nomeadamente moral, que é essa fala de mentira, ou, então, flêmio, faz uma coisa que é calúnia, digamos assim, chantagele, então, tudo o que lhe são, antes de chegar, atos de agressão, então, é bom que tem um papel mediador, nesses casos, licenciando, de intervém, intervém, para morar, na última hipótese, que não, não pode falar assim, que até consiga, realmente, dar uma resposta adequada, naquele momento, é preciso, um adulto, nesse caso, de professores, ou entre, empregado, de agentes, ou pessoas, funcionários da escola, intervém, para que aconteça, algo mais grave, então, aquele pensamento, noa, tem, licenciam, que é preciso, também, um poder, a cada vez mais, para o entre, entre outras colegas, e que a letra, a fose, multiplica, e hoje, mais do que nunca, naquele, 20 de novembro, de Internacional de Convenção de Direitos Humanos, das crianças, não é? Isso, é muito bom, que, mesmo naquela faixa de estar ali, que a escola, tivesse, uma preparação dinâmica, para existir, multiplicadores de pares, dentro da escola, com diferentes áreas, não é? Nesse caso, não se eu falo de bullying, que as mesmas, se sentem, conscientes e preparados, para poder dar resposta, de imediato, para que tenha um caso, mais severo. Sim. Nós, tem, nós, moque nós está conseguindo, em turmação, de escola, mas também tem, os pais, que está, te chindo conosco, fala conosco sobre isso, prepara conosco para a sociedade, com isso. Nós, como embaixador, sempre, diálogo, e está, informando sobre, a situação. Também, pais, escola, está falando conosco, sobre o que é lá, e também, cantando, vem na, centro, comissão de direitos humanos, eles, 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 falam conosco, da mostra, moque, no dia de viagem, como é que não tem, de ficar bullying. Sim, que, não é? gosta ali, tem, ele fica contente, ele, sabe, mas tem, tem, acompanhamento, também, para orientar crianças. Hoje, mora, no nosso, psicólogo, já falou, celebra dia, mundial de direitos da criança. O senhor sabe parte de tudo que os direitos que o senhor tem? Sim. O senhor está a conseguir hoje aqueles direitos como uma forma também de prevenir alguns abusos que o senhor pode bem sofrer? Boa, aquilo é importante. E não fala de violência, mas também violência pode bem parte de própria vítima de, sofre violência física, pode bem parte de própria vítima de bullying. Sim, para a maioria, a hora que não notou hoje, a aliança sofre, por exemplo, chantagem, ou, digamos assim, entre outros, tipo, diferença a não ser física, é por e torna um comportamento, é por e origina um comportamento agressivo. E isso, e isso pode, de certa forma, agrir o outro com a intenção de defender. Então, que é lá, que nós não temos que analisar, não temos que o ódio, mas por detrás, tem sempre que a razão, que é o motivo, que é o motivo que está lhebado, para morrer de bullying, se não, se não, não há de um comportamento recorrente, é com coisa que contisse para, e contisse, a continuidade da contisse, e até acaba para, de certa forma, prejudicar o outro. Sim. Então, o outro, na ato de defesa, que muitas das vezes, que ele é que está contisse, que é pedefente, atacar para agredir o outro, e que é da tona, sim, e vítima, e agressor. Mas, a hora que não está o ódio, aquele comportamento ali, mediante ciência, se repite, e muitas das vezes, aí se não se está o ódio, há outro tipo de característica, já que se tem que incluir, na si personalidade mesmo. muito fácil. E, meninas, a nossa lixa, a dona pega a nossa um bocadinho ali, a hora que não se fala de direitos, hoje, dia mundial de direitos, a nossa já sabe, mais ou menos, tudo, mas a nossa usa, aquela também, para orientar outros crianças, a nossa preocupação ali, a nossa ajuda, aos nossos colegas, mostra-se mais, seus direitos? Sim, é bom mostrar aos colegas de direitos, se esta sabe, mas, há direitos que a pessoa, que pode cruzar, para fazer a área, e que ela tem muita ajuda, para vir a nebulha, e é bom, que é sem informar. Sim, mas direito, sempre, a nossa, a gente tem acompanhado, e de ver também, não é? Ah, tem que ser. E, na escola, a nossa fazia, a nossa fazia, algumas atividades, que a fala sobre isso, a nossa professora, a escola em si, a direção, a fazia, a nossa fazia, algumas atividades, para mostrar a nossa, mas, já não foi, com a gente, mais direito sobre isso? Sim, sempre na escola, a fazia palestras, a ajudar. Então, hoje, conhecendo os nossos direitos, se isso acontecer, algum caso de bullying, a nossa saber, certo, como é que nós está? Sim, eu vou te chamar sim, no ensino, hoje a mãe, quando eu não sei, fala, porque a pessoa, não pode ir, contato a professores, adultos, funcionários de escola, para tomar algum, passo. Que às vezes, se calhar, até é melhor, já que, aquele alguém que você está a fazer bullying, essa ela não é, é uma ficha, que quer ser barreira, essa ela é uma ataca. Então, se, por exemplo, o Bob, se sofre um, um ataque, por exemplo, se o bá fala, se calhar, ele é uma alquilmada, então, convém sempre, de ver alguém mais grande, também, que ele é sempre, é sempre bom recorrer. Sim, para a modo que, adultos acabam, de certa forma, não só minimizam, o efeito de imediato, mas, tentam, tentam, poder dar a resposta, solucionam. Então, é sempre bom, que, propriamente, crianças, ou adolescente, tenham a ex-moção, dentro do recinto escolar, na outra esfera, sabendo que existe um suporte, e qualquer coisa que existe, se tapaça, ou de forma de ameaça, ou de forma de perigo, então, é preciso recorrer, justamente, ao funcionário da escola, e isso, talvez, uma resposta, um suporte, sobretudo, um suporte emocionante, naquele momento, para que a pude afeta, e nem muito menos a bala, assim, não falam mesmo, uma intenção ali, ideia, é que a sua, olha só para o agressor, quem é que está comendo, é que a sua, olha só vítima, quem é que justamente, está sofrendo, mas, propriamente, observadores, que são colegas, que estão à volta, que têm noção, que estão fazendo nada, sobretudo, na questão de gozo, não é? Então, gozo, como está passa, e, quando o ministro está fazendo o gozo, e ele também, está fazendo o olho, que está fazendo nada, que está fazendo, posteriormente, pode bem, goza, porque ele é outro, e isso, torna um caos, massa severa. E eu sei, o bullying, uma pessoa que está a sofrer bullying, que consequências, que pode levar a desenvolver? Sim, não sei, por exemplo, a vencer a área, depressão, sobre o fagório, também, pode, notas, pode, deixe, pode, abandonamento escolar, tem várias coisas negativas, também, com o bullying. Pode ter perda de peso, até, na última casa, se pode, acabar por suicídio. Sim, se eu chegar naquele, pico de depressão, pode levar a suicídio. Meninas, eu contente com isso. E, lá na escola, meus cônjuges, meus demais casos, assim, de bullying, que eu estou hoje, que é recorrente? nem na escola, porque, não tem um diretor, super, prestitivo, assim, eu estou sempre junto com o ministro, mesmo, na intervalo, depois, você está falando com o ministro, então, é raro, não o que é teu, mas, é casos raros. Sim, até, tenho os próprios, tenho os 60 mil, tenho o seu acompanhamento, de pessoas mais grandes, sempre, tem vida, não é? Muito bom, muito bom. Nelson, só para a ficha ali, e coisa que eu não poderia acrescentar, formas de, de essa também, e de, quem que você é na casa, de se está previndo, de se está hoje aí previndo também. Justamente, a questão de bullying, é uma situação em que a sua Pascual, é a questão da sociedade, propriamente incluindo, também de família, que não pode falar dentro de casa, na forma que nós não pode, educa, mas também na forma que nós não pode, estar com o nosso filho. Da mesma forma que nós estamos hoje, uma educação também, uma macroeducação, pode levar a conduta de comportamento de bullying, mas também de vítima. Então, se um filho é educado de uma forma protegida, de uma forma que nós não estamos falando, ele tudo tem esse posto, focado na prioridade que nós não podemos falar, que é as coisas que estão acontecendo, aí sim, ele cria uma mentalidade diferente. Ou seja, um aprendizado que está apanha, mas ele é só o centro de atenção, o foco de atenção, tudo está de cheira, se volta, tudo está a ser satisfação. Se necessidade, em primeiro lugar, é que está hoje, é para o outro. Então, ali, quando você está bem, na interação com pares, aí, pode ter uma dificuldade, justamente, de interagir, para morrer, aquele comportamento de egocêntrico, então, ele está centro, o foco, por outro lado, também, quando você está criando um menino, sem limite, sem regra, sem disciplina, também, pode, que ele está ativo, ele pode fazer tudo qualquer coisa, também, desde a nível de conversa, tipo, estilo de comunicação, que tem dentro de casa, com os pais, quando, que tem um limite, que tem uma regra, que tem um respeito, digamos assim, também, está hoje, a meipulifose, como qualquer um lá na rua, na recinta escolar. Então, aqueles são os cenários, que nós, simples, que não podemos, hoje, não podemos, não podemos, previne, imediatamente, troca forma de, de educação, de estilo, é que educa, de forma, como se fala, mostre tudo, mas, que não se está lida, qual, que é líquido, não se fala, de estilo, educacional, maneira, que não se está lida, qual, maior, que não se está lida, qual, da forma, que ele está hoje, mas, independentemente, onde está, uma interação, com outro, tem sempre, o limite, e da mesma forma, na recinta escolar, que não está falando, não tem que, cada menino, tem que saber, esses limites, tanto a nível de agressor, como a nível, ou possivelmente agressor, ou possivelmente vítima, tem que saber, esse limite, quando se atrapassa, e o limite, já não se sabe, mas, se está estendo, ou se está apoiando, causa, propriamente, o bem-estar do outro, que, aí sim, a escola, e também, colegas, tem um papel, depoderante, acerca disso, na prevenção. Muito bem, isso, obrigado, obrigado, novo, Daisy, e, nós continuamos assim, nós continuamos, até saber, nos direitos, e ajudo, também, outras crianças, e também, esse sempre, de apoio, nas escolas. Obrigado.